Música Música Ok, ok Si nos hagan, si nos hagan Música, ¿cómo ustedes? ¡Y arriba las mujeres! ¡Este es todo! ¡Y donde están las mujeres ¡Fistiadora! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Y arriba los hombres! Não, não me parece que estão apagados, não é? Novamente, essa lua de as mulheres. Olha isso, que bonito, que bonito, que bonito. Olha isso, que bonito. E onde está a gente do barrio de San Juan? Para toda a família Clemente. E aí 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 Música E essas chicas que já vieram sobre mim E essas chicas que já vieram sobre mim E essas chicas que já querem casar?